De noite um companhão de luz, pra quem deixar pra depois, a gente pode chanar De noite um companhão de luz, pra quem deixar pra depois, a gente pode chanar Chegando mais, um dançado Ah galera, mais um dançado no bracinho Vou contar com a história do meu cavalo a nação, era o meu melhor amigo, e o meu nome na união Do seu destomido, cavalo de cheiro e corajoso, um divino comigo, o caro valente é o dedo Mas o que eu andava, sumia até a encerração, e nem curava queixar na vida ser campeão Mas o que eu andava, sumia até a encerração, e nem curava queixar na vida ser campeão Pela pião, pela pião Vai cascar aí Mas o que eu andava, sumia até a encerração, e nem curava queixar na vida ser campeão Pela pião, eu andava no juro, mas o meu nome no sertão Mas um dia o destino, eu e a gente separar, eu estava de viagem, o meu nome na união Pela pião, que assassina, me deixou lá do meu irmão Com seus filhos, a filha, com seus filhos, a filha, com seus filhos, a filha, com seus filhos e a viração Sem defesa, sempre estava a partir de lá com a razão E a progrinda só cinta acertam o seu coração E a viagem E a viagem Tentar um caro um ferro, mas o nosso canção E a viagem E a viagem E o levantante 16 Como todas as faças Pra cima, set! Beleza meus amigos, mais uma vez, obrigado aí por estar pegando carona com a gente aí, para mim e os meus amigos aqui, sempre é um prazer ter você com a nossa companhia por essas estradas aí de Minerar, mostrando um pouco dessas imagens, paisagens aí, com as imagens até do pastel e caldo de cana do irmão ali, a gente tem a dica, passando aí nessa rodovia aí, ó, BR-135, próximo a Lagoinha, caldo de cana e pastel do irmão. É com nós aí, até a próxima aí, se Deus quiser, um abraço. É só qualquer, é uma tremenda mulher, já arrepia o coração, já não sei o que faz, pra ganhar essa vai, Traz seu dia pra mim, fica o sonho do acordar, o vaqueiro não deixa o menino, mas olha de gato. Deixa qualquer, deixa qualquer, é uma tremenda mulher, deixa qualquer, é uma tremenda mulher. Passa mais, frente e vira pra mão, tudo no campeão, sua música, a mão, nova carreira do Brasil inteiro, beijo pra vocês. Vem aqui no resto, amigo, vamos lançar. Chega na terra, só vamos sair. Já que eu vi o treino aí, ali. Isso que é essa, cara, a jogada. Passa aqui, deixa. Vamos lá. Saudade, eu cago logo, mas paixões eu não tenho, e o mesmo me derrubo, todos os corações eu tenho. E coração é esse que escuta e faz promessa, esse perdão é o interesse, mas refúgio se interessa. Coração, em casa você tem, em corpo, em todo mundo, e não se compre, morre. Coração, em casa você tem, em corpo, em todo mundo, e não se compre, morre. Coração, em casa você tem, em corpo, em todo mundo, e não se compre, morre. Meu coração tem horas que preferem ser sozinho E agora chorando embora uma esmola de carinho É de tanta solidade que meu coração pronto Virou propriedade que ninguém quer tomar conta Ai, meu coração tem horas que preferem ser sozinho Só os que todo mundo tem a sua vida, sua loucura sem caminho Não, não sou a ser brincadeira, você tem que morrer E o fim de um segundo em banheiro Não jura se medite, mas até breve uma vez Não tem que encontrar as ídimas que meu coração fez E o meu coração turista, bandoleiro e vagabundo Promete a cura festa, vida calóquica Deus quiser dar conselho, eu tô empolgando ela em badiga Na maestra Não tem que encontrar as ídimas que você tem Não tem que encontrar as ídimas que você tem E o meu coração turista, bandoleiro e vagabundo E o meu coração turista, bandoleiro e vagabundo A sua mãe turista, bandoleiro e vagabundo Lalalalala 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 Tá vendo aquela estrela trazendo o céu Deixando o brilho forte em forma de ferro Sendo nossos destinos em algum lugar Marcado pela vida e não se encontrar Acho que estou apaixonada, acho que estou enamorada Acho que estou louca por você Acho que estou apaixonada, acho que estou enamorada Acho que estou louca por você Acho que nossa história não terminou Afinal foi muito forte esse caso de amor Quem sabe as estrelas vão continuar Nós dois me imprimindo em algum lugar Acho que estou apaixonada, acho que estou enamorada Acho que estou louca por você Acho que estou apaixonada, acho que estou enamorada Acho que estou louca por você E eu já estou apaixonada, acho que estou enamorada Acho que estou apaixonada Acho que estou enamorada Acho que estou louca por você Acho que estou apaixonada Acho que estou enamorada Acho que estou louca por você Acho que estou apaixonada Acho que estou enamorada Acho que estou louca por você Acho que estou apaixonada Acho que estou enamorada Acho que estou louca por você Ele se zangou e partiu no primeiro avião Fazem morrer de tristeza, amor e paz